Então pode rodar o destino. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme A Pequena Sereia. Ariel é uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura, desejando descobrir mais sobre o mundo além do mar. Ela visita a superfície e se apaixona intensamente pelo príncipe Eric, ao salvá-lo de um naufrágio. Mas para procurá-lo em terra firme e se aproximar do príncipe humano, a sereia pede ajuda da bruxa do mar, Úrsula, e aceita ceder sua voz para que a feiticeira lhe dê pernas. Agora ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz ao experimentar a vida em terra firme, além de entrar em conflito com os valores de sua família. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. De 25 a 28 de maio acontece a Festa de Peão de Brauna, com vários shows, entre eles Fidu Mijeca e Lucas Reis Itácio. E nos dias 26 e 27 de maio, na cidade de Catanduva, terá a apresentação do dançarino Carlinhos de Jesus. O ingresso é solidário com a doação de um litro de leite ou um quilo de alimento não perecível. No dia 27 de maio, a partir das 6 horas da tarde, acontece na cidade de Birigui a Festa Caipira da Fatebe. Terá comidas e bebidas típicas, música, brincadeiras, danças e muito mais. O Centro Cultural Matarazzo, de Presidente Prudente, recebe até o dia 31 de junho a exposição do artista plástico Marcos Chiquinato, Menos Lixo e Mais Arte, criada com materiais recicláveis e de descarte. E neste sábado, dia 27 de maio, na Praça da Matriz de Sales, a partir das 9 e meia da noite, terá o evento Caravana Show Tardezinha com Laís Moraes. Hoje, dia 26 de maio, às 8 horas da noite, no SESI de Birigui, a banda Conexão 80 oferece o show Tributo ao Capital Inicial, que homenageia a banda que marcou toda uma geração. A banda trará grandes hits, como Natasha e Primeiros Erros. E neste sábado, 27 de maio, às 8 horas da noite, no SESI de Rio Preto, terá a apresentação do projeto Violeiras Fora da Caixa. Nesta homenagem, o trio de instrumentistas apresentará releituras da compositora Helena Meireles, como as canções Guacho e Flor Pantaneira, além de contar sobre a carreira musical e detalhes da vida da artista. Também no SESI aqui de Rio Preto, na quarta-feira, dia 31 de maio, às 8 horas da noite, terá a apresentação da peça de teatro Delicadas Embalagens. Quatro atores narram e vivenciam a intimidade e as perdas de uma família de pessoas muito jovens. E a nossa dica de livro é talvez a sua jornada agora seja sobre você. Essa obra discute sobre aquele medo de dar os primeiros passos para seguir em frente, sobre tudo o que a gente sente ao longo da nossa caminhada, de mudanças, inseguranças, saudade, machucados, sobre todos os sentimentos que a gente encontra dentro de nós e como é difícil o processo de ressignificar alguns e se desfazer de outros. Nossa dica de filme antigo é Aquaman. No filme, filho do humano Tom Curry com a Atlana, Arthur cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um Atlante. Quando seu irmão, Orm, deseja se tornar o mestre dos oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera, princesa de um dos reinos, e o apoio de Vuko, que treinou secretamente desde a adolescência. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Aproveite o seu final de semana e até mais! Muito bom! Quanta coisa, né, pra gente fazer esse final de semana.